Eurecas, loja especializada em cadeiras, tem também poltronas, banquetas, bancos, puffs, tem muita coisa legal. E olha só a linha Gamer, que todo mundo enlouquece, uma variedade enorme. Conta aí, Edu. Bom, são cadeiras com todas as regulagens, conforto lombar, conforto cervical, tem peseira, cada uma tem a sua característica. A partir de quanto? A partir de R$ 885,00 e especialmente para o cliente de Gazeta Shopping, vou dar um brinde ou um desconto nas cadeiras acima de R$ 1.300,00. Você escolhe 10% de desconto ou massajador. Vamos passar agora para a linha Office. A linha Office tem a partir de R$ 399,00. Com bastante variedade, né? Com variedade e também com certificação. E a linha de design, uma mais bonita do que a outra, gente? Essa em madeira, importada da Malásia, por quanto? Isso aí, essa aí a partir de R$ 630,00. E a linha industrial? A linha industrial a partir de R$ 610,00. Várias cores. Olha, eles despacham para todo o Brasil. Estou aqui na Rua do Gasômetro 57, telefone. É o 940808353, no WhatsApp. Com.